Se nos meus olhos me faltarem toda a luz Só não me falte a presença de Jesus Sua presença é a razão da minha fé Sua presença me conduz onde estiver Sua presença é a razão da minha fé Sua presença me conduz onde estiver Me falte o vento, o mar e o sol Onde estiver sei que não vou me abalar Na Seara o meu trigo não produz Só não me falte a presença de Jesus Sua presença é a razão da minha fé Sua presença é a razão da minha fé Sua presença me conduz onde estiver Pode nos faltar tudo Pode nos faltar até o brilho dos nossos olhos Mas só não pode nos faltar A presença de Jesus na nossa vida Me falte alto, o mar e o sol Onde estiver A presença é a razão da minha fé A presença é a razão da minha fé Sua presença é a razão da minha fé